Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo acerta a saída de jogador para a clube de Curitiba, David Neres pode render bolado ao Tricolor e Rogério Ceni faz pedido para a torcida e sai em defesa de jogador que foi vaiado nas arquibancadas. Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, se você se interessou fica até o final, deixa o like pra deixar no crescimento do canal e se inscreva se não for inscrito pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Sem mais delongas, roda a vinheta, editor e bora pras notícias. E o trem bala de Cotia passou por cima do São Bernardo, ontem rapaziada no Morumbi, 4x1 pro São Paulo, classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. São Paulo tomou ali um susto no começo do segundo tempo, tomou o gol após uma bela bobeada do Reinaldo que pra muitos é ídolo do São Paulo, pra mim nunca será, mas tudo bem. Bobeou bastante ali, o São Paulo acabou tomando o gol, mas depois de um certo momento o São Paulo conseguiu equilibrar mais o jogo ainda e conseguiu os gols. O Rodrigo Nestor marcando o gol de empate, o Pablo Maia um chutaço do Pablo Maia de fora da área, um golaço do Pablo Maia, depois o Marquinhos fez gol, aí depois teve gol também do Caleri. O Cotia deitou ontem em campo, o Cotia deitou 3 gols de made em Cotia, rapaziada, jogando demais, né? E o São Paulo com essa vitória por 4x1 aumenta muito as chances de decidir a semifinal no estádio do Morumbi, em casa. Pra isso acontecer, o Corinthians não pode vencer por 2 ou mais gols de diferença o Guarani amanhã, tá? Vai ser em Itaquera o jogo. E caso eles vençam por 1x0, o São Paulo consegue garantir aí a semifinal no estádio do Morumbi. Se o jogo também for pros pênaltis, o jogo do Corinthians, o São Paulo também decidirá no Morumbi, a partida está marcada para domingo agora. Vamos ver o que vai acontecer, onde o São Paulo vai jogar. Eu acho que tá nada a gente quebrar esse tabu Itaquera, hein? Mas não sei se vale a pena o risco, não. Vamos torcer pro Corinthians não conseguir passar por 2 gols de diferença. Vamos sempre ir pros pênaltis, que tá bem melhor, tá mais seguro, né, rapaziada? E pra essa semifinal, o São Paulo ainda não vai contar aí com o Arboleda e nem com o Moreira. Ambos convocados por suas respectivas seleções. O Arboleda para o Equador e o Moreira para o Sub-18 de Portugal. O Igor Gomes foi substituído no segundo tempo e saiu sob vaias do torcedor que estava lá na arquibancada no Morumbi, os mais de 29 mil torcedores que estiveram presentes ontem, né? E o Rogério Senna, em entrevista coletiva pós-jogo, saiu em defesa do Igor Gomes e fez um pedido pra torcida São Paulina referente ao Igor, tá? Olha o que ele disse, abre aspas. Esse menino é da base do São Paulo, um garoto fisicamente acima da média, que faz um trabalho sujo, que é se matar, organizar, para que os outros possam definir o jogo. Pode ser que, às vezes, ele não vá bem, mas quanto custa o Igor Gomes? É um investimento de cotia. Não vaiam, não façam isso. São esses garotos que podem tirar o São Paulo dessa situação, que se enterrou. Aplaudam o cara, disse o Rogério Senna. O Igor Gomes saiu vaiado, mas conta com todo o respaldo do técnico Rogério Senna e também de seus companheiros. Inclusive, outro que saiu em defesa do Igor Gomes foi o atacante Jonathan Caleri, que disse o seguinte depois do jogo. Eu fico chateado quando alguns meninos, como o Igor Gomes, que sempre dá tudo pelo time, saem xingados. Eu não gosto dessas coisas. Espero que o Igor possa ser importante. Precisamos de todos, disse aí o Caleri, tá? E, assim, cara, acho que sim, temos que apoiar, temos que aplaudir, temos que incentivar o tempo todo durante o jogo. Mas depois que o cara sai de jogo num jogo que ele não foi bem, é de total direito da torcida vaiar. Vocês estão querendo acabar com o direito do torcedor de vaiar um jogador que não vai bem? Não tem essa, gente. Futebol é isso, é a paixão. O torcedor é apaixonado pelo clube e se o jogador não vai bem, vai criticar, vai vaiar. Quando ele for bem, vai aplaudir, vai elogiar. O importante é que durante o jogo, a torcida de São Paulo não vaiou o Igor Gomes quando ele pegava na bola. Não teve vaiar quando ele fazia um lance ou errava uma jogada. Teve apoio. Mas quando sai de campo, ali acabou o tempo dele no gramado, naquela partida. Então tem sim que vaiar, tem que ter os protestos sim, pacífico, é válido. Eu entendo o lado do Rogério Senna porque ele é inteligente e tem que sair em defesa dos seus jogadores. Só que não pode crer que a torcida não vai um jogador, sendo que o torcedor é movido por paixão. E o Igor Gomes não vem fazendo jus para ter aplausos já faz muito tempo. Muito tempo, não é de hoje, não é por causa do jogo de ontem. Já faz muito tempo que a torcida de São Paulo ainda está perdendo a paciência com o Igor Gomes porque ele não joga bem. Taticamente ele pode ser importante? Beleza, pode até ser, pode até falar que ele é importante, mas tecnicamente, que é a função que ele tem que fazer, ele não está fazendo. Ele está errando o passe de 5 metros. Você não pode aplaudir um cara que está errando o passe de 5 metros. Você tem que incentivar assim, beleza, mas quando sair tem todo o direito de ter as vaias. Não queiram brecar isso. Pelo amor de Deus, né? O que vocês acham aí da crítica ao Igor Gomes, das vaias ao Igor Gomes? Foram justas? Comente aqui embaixo. E conforme eu apurei para vocês aí há dois dias, no vídeo passado, Orejuela é do Atlético Paranaense, rapaziada. O jogador chega hoje lá em Curitiba para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube lá do Paraná, né? Com o Atlético Paranaense e ele teve seu empréstimo repassado do Grêmio para o Atlético Paranaense. Ele estava lá no Grêmio, chegou nesse ano no Grêmio, voltou ao Grêmio, mas a passagem dele não durou nem 4 meses. Durou apenas 3 meses, jogou 8 jogos como titular do time do Grêmio, mas mesmo assim não foi o suficiente para agradar o técnico Roger Machado, que já o liberou para acertar com outro clube e foi o que aconteceu. O Coritiba também tinha interesse, tinha outro clube brasileiro também interessado, só que o Atlético Paranaense já estava com conversas mais avançadas. Iniciou as conversas na segunda-feira e aí avançou bem aí nesses últimos dias, nas últimas horas, e acertou a contratação de Orejuela, lateral que pertence a São Paulo. Ele vai para o empréstimo Atlético Paranaense até o final do ano, com passe fixado em 2 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. 2 milhões e meio dá mais ou menos 13 milhões e 100 mil reais nessa cotação atual. O Atlético Paranaense, o melhor de tudo, é que vai arcar com 100% do salário do jogador. O Grêmio pagava 60%, o Atlético Paranaense vai pagar 100%, com isso o São Paulo terá uma economia aí na folha de 3 milhões de reais. A Orejuela tem contrato com o São Paulo até março de 2025. Março de 2025. Olha esse contrato maravilhoso que o seu Júlio Cazares, seu Belmonte, seu Rui Costa fizeram pelo Orejuela. Baita contrato, sem contar que pagou 13 milhões e meio de reais. Esse contrato me lembra muito a gestão Eco, que fazia contratos enormes, com cláusulas exorbitantes, para jogador que não rende. E o Orejuela não rendeu aqui, e não rendeu no Grêmio. Será que vai dar volta por cima lá no Atlético Paranaense? Tomara, vamos torcer por ele. Mas o contrato até 2025 é de doer, viu, Júlio Cazares? É de doer. Especulado no São Paulo, após ser liberado pela FIFA, suspendendo seus contratos, aí seu contrato com o Shakhtar Donetsk, o David Nery está a caminho do futebol francês. Pelo menos é o que informa o Jorge Nicola, que diz que o Lyon da França tem interesse na contratação, enorme interesse na contratação de David Nery. O São Paulo até tentou abrir conversas com o David Nery, abriu as portas, mas o David Nery não quis vir, único e exclusivamente por conta de dinheiro. E é fato isso, até coloca ali a parte, o nível de futebol, como também uma justificativa por não vir, mas é o dinheiro que conta muito, o euro está a 5 conto, é maravilhoso, o euro quer ganhar em euro, está a 6 conto, sei lá como está. Então, eles vão querer onde eles vão ganhar mais, e é fato que os empresários entram na mente. O interesse do Lyon é antigo em David Nery, né, eles tentaram contratá-lo quando ele ainda estava no Ajax, só que Ajax pediu um valor muito alto, aquém do que o Lyon queria pagar. E aí, o David Nery acabou sendo comprado pelo Shakhtar, mas ele não quer ficar mais lá, por conta de todos esses acontecimentos, esses conflitos que estão acontecendo, que acho que vai demorar um pouquinho para acabar, e o David Nery não quer mais voltar para lá. E aí, o Lyon aparece como o principal interessado, e vai tentar a contratação de David Nery, né. O Shakhtar pagou aí 15 milhões de euros por David Nery, e o São Paulo está de olho nessa movimentação do Lyon, porque caso os franceses consigam contratá-lo em definitivo aí, o São Paulo pode aí lucrar uma bolada, né, alguns milhões com essa transferência. Isso porque o Tricolor tem 3% dos direitos do atleta por ser clube formador, então ele tem direito a 3% de qualquer transferência por ser clube formador do atleta. O São Paulo está de olho no mercado, visando aí essa graninha, né. Aí você faz a conta aí, 3% de 15 milhões, se é que o Lyon vai pagar esse valor aí, as contas vão ser feitas, mas a tendência é que o David Nery se encaminhe para o futebol francês. Por enquanto, é um clube que manifestou interesse publicamente. Por enquanto, mas, quem sabe apareça algum clube da Premier League aí para ele, pode ser que aconteça também, tá. Ele tem até o dia 7 de abril, para definir o seu futuro lá na Europa, se não aparecer em nada, aí talvez ele volte os olhos para o Brasil, mas eu acho muito difícil disso acontecer, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui, forte abraço a todos vocês, não se esqueça que a vida só gosta de quem gosta dela, cuide-se bem e eu fui.